Olá, vocês que acompanham o canal sabem que vocês pedem pra eu fazer teorias de como acho que será o final de alguns personagens em novelas e apesar de o canal acertar quase todas é bom deixar claro que são apenas teorias, mesmo que baseadas em alguma informação ou algo do tipo não são informações confirmadas e gosto de deixar isso bem claro porque o canal dá muita notícia 100% confirmada também. É isso, já curtam o vídeo para ajudarem o canal e a novela no YouTube e vocês pediram e cá está como eu acho que possivelmente será o final de Pendleton na novela. Bom, Pendleton é o personagem mais interessante de toda a trama para mim. Muito da história gira em torno dele e dos seus mistérios e segredos, além é claro da sua empresa 11 e de suas invenções, como o braço de Sophie, Sarah, a perna de Bento e até mesmo Esther. Sem contar que a galera só fica logada em veterna na novela, né? Pendleton ou Otto, então é grande parte da trama tanto secundária como principal da novela onde é o pai biológico de Poliana. Mas é um homem sofrido que não conseguiu superar a perda da sua primeira filha. Frio por isso também, mas que sonha em ter uma família. Ele já reuniu isso, uma família com Esther, que não é necessariamente uma pessoa ou nada é, Poliana e a tia dela, a Luísa. Mas obviamente Luísa não ficará por lá muito tempo, ainda mais que ela está noiva de Marcelo, seu par romântico, desde o início da trama. Penso eu que Pendleton vai sofrer um pouco mais e que também vai ser descoberto isso em relação a sua invenção a Sarah. E terá que superar a perda da filha de uma vez por todas, se curvando perante a sua incapacidade de mudar o fato de não conseguir controlar tudo. que ele irá recuperar a sua empresa sim. Acho também que Nadine irá se converter em uma aliada após descobrir sua inocência e que suas invenções irão revolucionar ainda mais o mundo, o colocando como o maior empresário inventor do mundo inteiro. Um verdadeiro Tony Stark brasileiro aí. E assim ele deve terminar a primeira temporada. Ainda acredito que Pendleton irá se aproximar de Fernanda, a mãe de Lorena e Raquel, mas que na segunda temporada não será com ela, com quem ele irá ficar, não. Acredito que na segunda temporada ele se aproxime de Luísa e acabe, sei lá, ficando com ela ou então alguma coisa deve rolar. Mas isso já é um assunto para outro vídeo, que se quiserem posso fazer aqui no canal de como seria a segunda temporada. Esse vídeo fica por aqui e aguardo vocês nos comentários aí embaixo e claro, que vejo vocês também no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.